Você vai se mover, vai adorar o Senhor com corpo, alma, mente, com tudo, porque pra isso você nasceu, para adorá-lo na beleza da sua santidade. Amém. Está aí com o estudo bíblico também para ensinar essas coisas, então eu quero que você abra a sua bíblia agora, por gentileza, em Deuteronômio capítulo 26. Nós vamos fazer uma interpretação tremenda sobre a questão do dízimo e das primícias. Eu estava estudando ontem a palavra de Deus e o Espírito Santo me mostrando dentro dos textos que aquilo que a gente mais pensa é o Deus que a gente serve. Eu falei, isso é muito forte. Tomara que a igreja tenha pensado muito em Deus, em Jesus, porque senão nós somos idólatras. E a falha com o dízimo, irmão, com as ofertas, tem a ver com a idolatria. Havia muitos deuses aqui, no crescente fértil, que era a terra prometida que Deus ia dar ao povo, nas nações vizinhas. E Deus, ele não é o primeiro, né? A gente fala, não, Jesus é em primeiro lugar na minha vida. Não, querido, Jesus é o único. Jesus não aceita ser primeiro, nem segundo, ele só aceita ser o único. Não tem concorrência. Então, quando ele falou para o povo dele, que ele seria o único Deus exclusivo de Israel, quando Jesus fala para a igreja que ele é o único Deus exclusivo da igreja, ele vai requerer isso de nós. Amém? A lei, para quem pensa que era o reflexo de um Deus irado, cheio de juízo, está enganado. No Antigo Testamento, eu vejo muito a graça de Deus. Uma das provas que na lei de Deus havia graça é que a lei instituiu vários sacrifícios expiatórios. Para que é isso? Porque Deus já sabia que o povo era falível. Então, na própria lei, ele já instituiu formas de remissões, para que o povo pudesse pedir perdão, ele perdoasse e continuasse sendo Deus deles. Deus nunca fez uma aliança pautada na nossa perfeição de fé, porque senão ninguém iria para o céu, porque todos nós falhamos. Mas a lei, assim como trazia benefícios para o obediente, trazia juízos para o desobediente. E para quem acha que o Antigo Testamento foi abolido, não conhece a Bíblia. Jesus disse que ele não veio para abolir a lei. Ele veio para cumprir. Ele veio para trazer a lei vivificada em nossos corações, porque no Antigo Testamento, a lei estava em tábuas de pedras. O que que isso apontava? Que o homem recusou obedecer a Deus, porque o seu coração é duro. Mas quando Jesus cumpriu a lei, porque ele é a arca, e quando a lei foi colocada dentro da arca, naquele objeto do Antigo Testamento, o Senhor estava profetizando, vai ter um. Se o povo não quer a minha lei, vai ter um que vai vir, e eu vou colocar a minha lei dentro dele. E esse é o meu filho, é Jesus. E quando Jesus cumpriu a lei, ele tornou que a lei pudesse ser vivida por mim e por você, mediante a fé nele. Então para, se tem alguém que está ouvindo coisas a respeito disso, o Antigo Testamento continua vivo. Amém? A Bíblia é uma só. O que é errado é você não saber interpretá-lo. Porque tem coisas no Antigo Testamento que eram só sombras, né? Prefigurações. Mas a lei continua. Aí tem gente que diz, não vou dar dízimo não, porque isso é a lei do Antigo Testamento. A lei é uma só. A lei consiste em preceitos, estatutos e testemunhos. É um pacote completo. Então se você diz que não tem problema dar dízimo no Novo Testamento, então você está dizendo que não tem problema adulterar, pecar, desrespeitar pai e mãe, matar, porque tudo é uma lei só. Está vendo como é que a gente erra por falta de conhecimento? E houve, infelizmente, gente usada pelo diabo para distorcer mais ainda a cabeça das pessoas. Então por isso que nesse primeiro domingo do mês eu quero trazer essa palavra e todo mês uma oração, basta só um pouquinho. Entender-se, igreja? Então é importante sim ser fiel no dízimo, é importante. Você vai ver isso agora no texto que nós vamos ler. E o Espírito Santo vai nos dar oportunidade que caminho a gente quer escolher. O caminho da verdade é o caminho do engano. Amém? Então, queridos, nesse momento, você está com Deuteronômio 26 aberto. Vamos fazer só uma breve oração. Com a Bíblia aberta e em pé mesmo, só curva sua cabeça um pouquinho, feche os seus olhos, abra o coração agora. Deus, nós oramos nesta noite. Pai, é um domingo de primícia. Porque além, Senhor, da oração por aqueles que honram financeiramente o seu compromisso para contigo, estamos prestes também a participar da mesa do Senhor, da ceia do Senhor. Obrigado por essa noite especial e singular dentro este mês de junho que se inicia. Fala aos nossos corações. Tu estás aqui, Espírito Santo. Que o teu povo continue te reverenciando. Porque esta presença é maravilhosa. E você diga, obrigado, Jesus. Versículos 1 e 2. E será que quando entrares na terra que o Senhor teu Deus te dá por herança e a possuíres e nela habitares, então tomará das primícias de todos os frutos da terra que trouxeres da tua terra que trouxeres da tua terra que te dá o Senhor teu Deus e asporás num cesto e irás ao lugar que escolher o Senhor teu Deus para lhe fazer habitar o Senhor teu Deus e o Senhor teu Deus e o Senhor teu Deus. Estão me ouvindo bem? Eu não estou forçando a garganta hoje, tá? Mediante esses problemas que estamos tendo aí com esse tempo frio e essa vida corrida aí que nós estamos na obra do Senhor. Pode se assentar por gentileza. Isso, dando glória a Deus e agradecendo. Amados, eu quero dizer uma coisa logo porque é extenso o ensino, mas presta atenção para você não perder a revelação porque eu não vou ficar repetindo. Só dizima e primicia quem entrou na terra. Os crentes que lê Bíblia já entendeu. Quem não lê pode ter paciência que a gente vai continuar ensinando. Só dizima e primicia quem entrou na terra. Deixa eu te falar uma coisa. Quando o povo saiu do Egito como escravo, eles tiveram um período no deserto que corresponde aproximadamente 40 anos até chegar à terra da promessa, sim ou não? Então, aquilo que seria um mês e alguns dias se tornou aproximadamente 40 anos no deserto. No deserto não tinha novidade da terra. Só tinha a misericórdia de Deus que dava a eles o quê? Maná, codornizes, é isso? pão que descia do céu que eles diziam o que quer isto dizer. Isso é o significado de maná. Então, no deserto não tem fruto. Deserto é deserto. Não tem nada. E, o apontamento para mim, para a sua vida como igreja, é que quando você não dizima, quando você não é fiel, você está liberando uma sentença para a sua própria vida. pergunta qual? Pergunta qual? Que você vai morrer no deserto. Só primicia e dizima quem está na? Porque é lá que tem o fruto. Como você vai dar o dízimo daquilo que não tem no deserto? Então, quando a pessoa não dizima, ela está sentenciando que vai morrer no deserto. Que não está na terra, porque ela não tem da onde tirar. E ela também está demonstrando qual é o seu Deus. Os frutos estavam na terra e não no deserto. Então, só dizima quem conquistou a terra. Pela fé. Você está entendendo? Dízimo não é para quem tem condição, não é para quem trabalha ou não. Dízimo é para quem entrou na terra e saiu do deserto. Isso é uma questão que você decide. É você que profetiza isso. Se você quiser profetizar que você é do Egito, viva como um escravo no Egito. Se você quiser profetizar que você vai morrer no deserto, você vai viver através da sua atitude de infidelidade, mostrando que o lugar que você merece é o deserto. Mas, quando dizimamos, quando primiciamos com amor, com alegria, nós estamos assinando um documento válido diante de Deus de que nós entramos na terra da promessa. Que nós temos direito ao fruto que ela dá. versículo de número 3. Lê comigo. Versículo de número 3. E virás ao sacerdote que naqueles dias for e dir-lhe-ás. Ó. Hoje declaro perante o Senhor, teu Deus, que entrei na terra que o Senhor jurou a nossos pais dar-nos. está na Bíblia ou não está? A sua fé declara onde você entrou? Tem tanta gente declarando que vai morrer no deserto. Está vendo a diferença? Deus está mostrando. Conhece gente que é fiel no dízimo. Conhece o que Deus faz na vida dele. Mas Ele insiste em não honrar a Deus. Mas quando você é fiel você declara. Os céus ouvem. Os demônios respeitam. Porque você está autorizado a colher. A prosperar. A tomar posse de bênçãos. Porque a terra é terra é terra de promessa. A terra é terra de bênção. A terra é terra de frutos. O primiciante e o dizimista declara que conquistou a terra. morrer. Essa é a sua atitude no mundo espiritual. O infiel declara que vai morrer como falei no deserto. Agora eu vou falar para vocês sobre regras para o dizimista e o primiciante na terra. ele não está mais no deserto. Ele não está mais no local da esterilidade. Agora ele está na terra. Quem lê a bíblia sabe que quando os espias foram lá eles viram que dois homens eram necessários para carregar um cacho de uva. Deus não promete coisa ruim para ninguém não. A primeira de algumas regras para os dizimistas e primiciantes que estão na terra não no deserto. Primeiro pega o dízimo e a primícia segunda regra põe-se no cesto envelope como aqui a gente trabalha salva em algumas igrejas e a terceira leva aonde o senhor escolheu habitar o seu nome que isso é sinônimo de templo igreja observação dízimo não se dá para pobre nem para profeta joana nem para o familiar necessitado versículo 2 tomará das primícias de todos os frutos da terra no deserto não tem fruto você já entrou quando você é fiel você já está na terra da provisão e tomará das primícias de todos os frutos da terra que trouxeres da tua terra que te dá o senhor teu Deus quem dá e as porás num cesto olha a lei vivida hoje na salva no envelope e irás ao lugar que escolheu o senhor teu Deus para lhe fazer habitar o seu nome vá à igreja dízimo também busca o dízimo aqui na minha casa pastor sabe porque a gente adotou o sistema de gasofilácio aqui para você entender que no que tange honrar a Deus a iniciativa tem que vir de você eu não tenho nada contra mas eu acho estranho aqueles métodos usados de ir no lugar da pessoa para recolher a oferta não tem nada contra não é errado mas acredito que você colocar o gasofilácio diante do altar e a pessoa sair do seu lugar para vir deixar o que é de Deus no altar de Deus isso estimula a fé da pessoa agir em prol de honrar a Deus o versículo 3 diz que virás ao sacerdote naqueles dias e de lhes a hoje declaro perante o Senhor teu Deus que entrei na terra que o Senhor jurou aos nossos pais nos dar e a quarta regra é declarar posse do que é seu a terra o versículo 3 vai mostrar que nós estamos declarando que nós estamos dizendo para os demônios para os impedimentos que não adianta a terra é nossa porque você está declarando no versículo 3 entrei pelo seu ato entrei na terra que o Senhor jurou que o Senhor prometeu quinta regra lembre eu vou ler aqui o versículo 5 e o 6 e eu vou falar sobre a quinta e a sexta regra acompanha aí comigo versículos 5 e 6 então protestarás perante o Senhor teu Deus e dirás Ciro miserável foi meu pai e desceu ao Egito e ali peregrinou com pouca gente porém ali cresceu até vir a ser uma nação grande poderosa e numerosa versículo 6 mas os egípcios nos maltrataram e nos afligiram e sobre nós puseram uma dura escravidão em outras palavras dura servidão a importância de ser fiel no dízimo é que você na quinta regra você lembra que você era pobre diz alguns sábios que o homem que esquece de onde ele veio perde o seu valor tem um pastor que Deus muito abençoou nessa nação e honrou e ele tem na casa dele dentro de um vidro uma caixinha de engraxate e sabe o que ele disse que andando na Times Square indo a sede da ONU ele disse que o seu coração subiu e disse para ele onde eu estou hoje mas ele disse que uma voz a voz do Espírito Santo falou bem no ouvido dele deixa de ser besta isso aí não foi você foi eu sabe quem é você ele disse que quando ouviu essa voz os olhos dele viram ele engraxando sapatos nas praças nas portas dos grandes empresários para ter o que comer ele disse que chorou na hora e a fidelidade financeira nos faz ter o livramento de esquecermos quem a gente foi é nossa tendência sem soberbecer a gente recebe um pouquinho a gente já está falando mais grosso já está querendo humilhar rebaixar alguém isso é da nossa natureza mas toda vez que Israel trazia o seu dízimo eles diziam a gente não tinha terra a gente não tinha nem o que comer não tinha fruto não podíamos pegar em nada meu pai viveu esta miséria meus antepassados viveram esta maldição mas eu pela graça de Deus alcancei um lugar melhor irmãos a gente não dá valor em muitas coisas que Deus nos deu e uma delas é isso aqui ser crente dentro de uma igreja porque a roupa que você está vestindo seu pai não teve condição de vestir esse sapato que você gosta você consegue comprar hoje sua mãe não podia calçar o evangelho deu isso para mim e para você seu pai e sua mãe não tiveram oportunidade de ter a formação que você teve Ciro foi meu pai debaixo de uma dura servidão eu lembro que quando eu era pequeno a Ceilândia só tinha mato não existia nem o Pessu e meu pai saindo de madrugada para trabalhar ia lá da Guariroba até onde é a Demacol hoje corria risco de ser assaltado quantos índices de estupro chegava em casa com um caixote de madeira nas costas andando praticamente a cidade toda para trazer a verdura o legume hoje a gente pega um celular entra no iFood e recebe na porta de casa nossos pais não tinham cartão de crédito e a gente tem o privilégio de ter uma vida um pouco melhor para pelo menos lembrar de quem nos deu e lembrar da onde você saiu quando dizimamos ofertamos honramos a casa de Deus a gente lembra antes de ser crente quando eu recebi o meu primeiro convite entre aspas eu tinha ido a uma igreja mas quando eu recebi o convite para vir para a IPMA a maioria sabe a história bispo Avana abriu os dois primeiros cultos nos lares eu estava presente aceitei Jesus no primeiro fui no segundo o terceiro culto Deus honrou deu a loja para ela eu me afastei não consegui fiquei um período sendo tratado por Deus e quando eu recebi o convite na IPMA eu estava com aquele dinheiro e eu falava vou deixar tudo na igreja mas não era dinheiro lícito era dinheiro de maldição dinheiro provindo do tráfico de alguns furtos e aí quando Deus começou a fazer a obra ele tirou tudo e eu lembro quando os irmãos iam recolher as ofertas da salva eu não tinha um centavo para dar eu ficava com o meu coração doendo falando Jesus é tão ruim no poder honrar o Senhor mas o tempo vai passando e Deus fala o tempo do deserto acabou te coloquei na terra para você ter a alegria de ir lá e dar o que é meu e toda vez que eu separo meu dízimo eu lembro de muitas coisas que eu não tinha antes de estar na presença de Deus antes de ter sido colocado na terra todas as áreas toda vez que eu tiro meu dízimo eu falei gente eu não tinha felicidade hoje eu tenho não tinha paz não tinha saúde não tinha esperança de vida hoje eu tenho projetos eu não tinha muita coisa posso ir numa loja comprar o que eu quero comer o que eu quero vestir toda vez que eu tiro meu dízimo eu lembro disso que irmão Deus nos abate quando a gente fecha o coração a nossa consciência nos acusa fala assim rapaz você está negando que é de Deus quem é você não era para você estar nem vivo e essa é a sua atitude quando Deus te dá algo no versículo na sexta regra em versículo 6 você lembra que era escravo do diabo quem aqui já foi escravo do diabo sabe ele rouba todo o seu tempo rouba a sua família rouba o seu dinheiro rouba a sua saúde rouba a sua santidade rouba tudo porque escravo é escravo não pode ter escolha por exemplo o escravo do vício se ele é viciado em cocaína se você colocar a cocaína diante de frente dele não vai dizer não 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 vou o que ele vai fazer vai cheirar a cocaína por quê? porque ele é escravo do espírito do vício e o espírito do vício diz eu mando em você cheira e acabou o espírito da prostituição fala prostituir e acabou quem manda sou eu você é escravo e ele não tem direito ele é preso prisioneiro mas quando dizimamos testemunho for falado da jovem aqui hoje ela nem sabe o que ela está fazendo ela está profetizando a libertação que ela é propriedade de Deus que o diabo não pode mais escravizar que a terra já é dela quando eu honro a Deus com as minhas finanças eu digo isso no mundo espiritual eu sou livre um dia eu fui escravo humilhado mas hoje Deus me abençoa e cuida de mim lembre-se que você era escravo eles traziam seus dízimos dizendo que eles eram escravos mas Deus tirou eles da escravidão e deu a eles uma terra sétima regra versículo 7 então clamamos ao Senhor Deus de nossos pais e o Senhor ouviu a nossa voz e atentou para a nossa miséria e para o nosso trabalho e para a nossa opressão a sétima regra lembra que quando você clamou Deus respondeu quando você estava na miséria você não conseguia sair da desgraça que você vivia sua família em vez de te ajudar te humilhava mais e hoje você está dentro de uma igreja e Deus te abençoou Deus fala lembra lembra que quando você clamou naquela prova Deus te ouviu atentou para a sua miséria viu a sua vergonha viu a sua humilhação e teve misericórdia da tua vida e abriu a porta a bispa lembra da vigília vigilhão da samambaia dos seus amigos dos pastores Cláudio Cláudio e Marcos nós estávamos ali naquela vigília Jorginho do Xerém estava lá o homem nunca me viu e chamou no altar e falou das coisas que eu passei falou até a cor do portão que era da minha casa quebrado enferrujado de cotal no período que a gente era a chacota da da vizinhança período da humilhação daquela miséria e sempre que vem a minha mente eu guardo isso no coração que um dia a gente clamou por ajuda talvez nem crente você é que o amor de Deus é universal nem crente você era mas você chorou por causa daquela luta e Deus te deu a oportunidade de conhecer o evangelho te deu pastores te deu uma igreja para que a sua vida fosse mudada mediante aquele clamor quando nós honramos a Deus a sétima regra é lembrar que ele ouviu o nosso clamor naquele tempo de miséria de vergonha que a gente vivia versículo 8 e o senhor nos tirou do Egito com mão forte e com braço estendido e com grande espanto com sinais e com milagres a nona regra a oitava regra aliás é lembrar que Jesus te salvou com mão forte sabe o que é isso? é você olhar e dizer se não fosse Deus foi só Ele com braço estendido está falando da morte de Cristo na cruz o Senhor te livrou da gente dizima e primicia a gente está lembrando que foi Jesus que nos salvou não foi A nem B nem C fui e foi com grande poder porque as cadeias que você se encontrava só alguém poderoso para poder entrar lá e quebrar ela amarrar o valente e tomar sua alma como despojo para a terra não amarrar o valente oureco e alacere cala e afaz nona regra e a gente falha a gente falha muito nisso versículo 9 e nos trouxe Deus não faz obra pela metade e nos trouxe a esse lugar aqui eles estão na terra testemunhando na hora do dízimo o que Deus fez e nos trouxe a este lugar e nos deu esta terra terra que mana leite e meu versículo de número 8 perdão de número 10 e 11 e eis que agora eu trouxe as primícias dos frutos da terra que tu ó senhor me deste então asporás perante o senhor teu Deus e te inclinarás perante o senhor teu Deus versículo 11 e te alegrarás por todo bem que o senhor teu Deus tem dado a ti e a tua casa tu e o levita e o estrangeiro que está no meio de ti diga glória a Deus o novo testamento diz que quem dá dê com alegria segunda coríntios 9 a nona regra é se alegrar quando a igreja faz o apelo do dízimo e das ofertas alegrar alegrar não tem outro sentimento aversão tristeza incomodação não alegrar sabe porquê porque o dízimo ele tem um mistério da benção multiplicada um dia eu vou falar sobre isso o dízimo tem um mistério da benção multiplicada entendeu mas porque deve haver alegria ao dizimar e primiciar ao ofertar o senhor porque o dízimo e a primícia ele vai abençoar diga glória a Deus glória a Deus não sei que você goste de maldição aí você não dá mas quem gosta da benção de Deus diga glória a Deus glória a Deus o dízimo vai abençoar e alegrar primeiro o fiel segundo segundo os membros os frequentadores de uma congregação como naquele caso os frequentadores do tempo terceiro porque os membros são seguidores então o dízimo alegre os seguidores também aqueles que não vivem da obra o dízimo alegre os sacerdotes que são os pastores que vivem para Deus por isso que Hebreus diz né seja fiel para que os seus pastores trabalhem não gemendo não chorando mas com alegria irmão quando você abençoa a casa de Deus você dá provisão para o templo e para aqueles que nele trabalham você está vivendo Hebreus se eu não me engano é o capítulo 12 que diz para ser submisso aos seus líderes e para que eles trabalhem não gemendo quantos líderes gemendo irmão porque você como diz a bispoa Vânia põe a mão na cabeça revela avisa corta laço ajuda a hora prega dá o sangue até meia noite fica doente não come direito envelhece mais rápido e a pessoa nem para abençoar a casa de Deus ela presta isso traz o que? alegria? não mas quando há fidelidade os sacerdotes se alegram em quarto os obreiros enviados os missionários se alegram igrejas que tem estruturas grandes enviam missionários e gemem para que através da fidelidade do povo de Deus os missionários tenham comida na mesa a gente participa do congresso dos gideões missionários nós vivemos e vemos aquela realidade missionário pega doença de tudo que é jeito é ameaçado de morte em lugares que ninguém aqui vai e qual vai ser a alegria deles claro depois de ganharem almas o fruto do seu trabalho que vem mediante a essa instituição chamada dízimo primícia oferta olha o versículo 12 é o que eu estou pregando aqui quando acabares de dizimar todos os dízimos todos os dízimos aqui no Brasil geralmente as pessoas recebem por mês então dá o dízimo no mês mas quem recebe por quinzena dá na quinzena quem recebe por semana dá na semana se você quiser dar dízimo todo dia você dá quando acabares de dizimar todos os dízimos da tua novidade porque Deus sempre traz novidade nunca nós podemos alegar Deus não vai me suprir dessa vez já sei que o negócio não vai dar certo mentira quanto mais você pensa que está numa situação enrolada e fala agora não vou ter nem o que comer você não sabe como tomar comida está lá está tudo lá ele tem novidade porque quando nós damos a novidade da nossa fé do fruto acabou de chegar novinho honra a Deus ele tem novidade para você também de fidelidade mas essa novidade vou falar direito aqui no ano terceiro que é o ano dos dízimos então a darás ao levita é o que vive da obra diga glória a Deus ao estrangeiro são os missionários tipificados aqui diga graças a Deus diga ao órfão e à viúva é o sistema de obras sociais da igreja diga glória a Deus para que comam dentro das tuas portas e se fartem esse dízimo do versículo 12 que é onde muita gente erra são os dízimos altos que tem gente que quando ganha cem reais dá dízimo eu sei que eu estou falando já vi muita gente triste medíocre mesmo de pensamento porque foi cem reais o dízimo é dez ele dá o dízimo mas quando recebe uma causa na justiça faz um empréstimo pega bolada sabe o que ele faz fale irmão o ano terceiro dízimos altos de lucros empresariais causas na justiça e etc e tem gente que falha por causa do valor e aqui Deus já sabia disso dizendo eu não quero resto não quero só dízimo quando você recebe cem, duzentos, trezentos, quinhentos, mil, dois, cinco, seis mil reais quando você tiver um milhão quando você vender uma herdade quando você receber uma causa alta e aí você vai ser fiel no dízimo é isso que Deus está falando e esses dízimos irmãos que é o que o diabo tem fechado o coração de muita gente por isso que o devorador está no Brasil também porque tem gente que fala pastor aí se esse lote sair eu dou ele para a igreja gente prometeu já e não foi uma não para nós estou com uma causa ora aí se sair irmão saiu o lote saiu causa casa saiu até o banco central agora cadê se a gente é prejudicado você imagina essa pessoa por que que Deus não vai tratar com ela porque Deus não te pede nada irmão obrigado mas se você votou você é obrigado a cumprir seu Deus me tira dessa situação que eu vou te servir o que que eu vou para a igreja e Deus tira tem que cumprir dízimos altos quando esses dízimos chegam a igreja tem condição de comprar lote pode ajudar o órfão a viúva a fazer coisas maiores programas de tv de rádio e eu queria que só quem é fiel no dízimo que eu não posso quebrar o princípio não posso minha benção não vai valer sobre quem não honra o princípio também não vou te constranger porque aliás quem tem que estar constrangido é quem não é fiel porque se eu não falar de dízimo na casa de Deus vou falar onde porque tem gente que tem a cara de pau irmão vem pra cá pra ouvir a palavra receber a benção ouvir o louvor ainda acha ruim quando Deus fala de dízimo a casa é dele você está confundindo as bolas você acha que essa sua bundinha está quentinha aí por causa de que nessa cadeira então os fiéis que agora é com os fiéis a palavra foi a palavra da oportunidade agora é a sentença de Deus sobre os fiéis você que é fiel no seu dízimo você que é fiel na sua primícia e você é aquele também que quando tem condição honra a casa de Deus eu queria que você viesse aqui à frente com a sua bíblia agora eu estou terminando esta palavra para os dizimistas hoje vem aqui à frente com a sua bíblia você que é fiel no dízimo não estou perguntando quem trabalha dízimo independe de trabalhar ou não você não come você não veste não pastor não recebo dinheiro não tem como tirar uma peça de roupa e deixar no bazar não não tem nada para mostrar que você serve a Deus e tem direito a uma terra pode vir irmão ou quando vocês não ficam embolados no lado vocês ficam no corredor você é medo ao altar irmão você tem medo ao altar quem está devendo quem está com Deus tem prazer de estar no altar com a sua bíblia você vai fazer isso agora porque só os fiéis podem fazer essa oração está entendendo só os fiéis podem pronunciar quem acredita comigo que a moeda do mundo espiritual é a palavra ela é sua arma de guerra com a sua bíblia você vai ler em voz alta o versículo 13 quando eu ordenar aqui como ministro do evangelho prepare o versículo 13 e você vai quando eu falar 1, 2, 3 e já essa leitura vai ser todo primeiro domingo do mês amém você vai ler o versículo 13 em voz alta amém então vamos lá 1, 2, 3 lê em voz lê em voz alta senhor que forte está mandando dizer perante o senhor bíblia não é só para legal não é para você praticar isso aqui é uma ordem é o que você fez agora você disse perante o senhor você está perante o senhor você disse aqui tirei o que é consagrado você não está mentindo por isso que eu falei quem não é fiel não pode vir aqui para que não pegue sentença de maldição você está dizendo perante o senhor porque você obedeceu tirei o que é consagrado da minha casa e dei também ao levita o estrangeiro o órfão e a viúva que é a tua obra conforme todos os teus mandamentos que me tens ordenado nada transpassei dos teus mandamentos nem deles me esque você vai ler agora o versículo 14 depois que eu ordenar em voz alta amém isso é muito lindo eu vou contar até 3 você vai ler o versículo 14 em voz alta 1 2 3 e você está falando para Deus que você tem feito o que ele te pediu eu tenho um estudo está no nosso seminário que está sendo feito sobre o principado de mamon porque tanta perseguição contra a finança de uma nação que investe missões porque o diabo não quer que você dê dízima e oferta de jeito nenhum porque não é só você que vai ser abençoado o dinheiro de dízima e oferta não pode ser usado no tráfico não pode ser roubado nem o anticristo vai poder usar porque é santo você vê a grandeza da atitude do dízimo de uma forma internacional que ela o que ele pode fazer e como você confessou aqui o que você está fazendo feche os seus olhos põe a mão no coração e eu vou ler o versículo 15 a bênção sobre a sua vida olha desde a tua santa habitação desde o céu e abençoa o teu povo a Israel e a terra que nos deste como juraste a nossos pais terra que emana leite e mel recebe essa bênção dizendo amém eu queria orar por você seu Deus nesse momento eu oro por cada dizimista que tem uma aliança Deus foi pregado aqui meu pai o valor da fidelidade financeira porque mamon não pode ser o nosso Deus ele não pode nos salvar porque os deuses roubam os nossos sacrifícios roubam o dismo roubam a oferta e não nos podem socorrer mas tu és o único Deus que pode nos socorrer senhor Deus abençoa a vida deste povo em nome de Jesus não volte para o seu lugar olhe para cá sabe o que acontece quando você primicia e dizima fielmente versículo 16 não precisa ler em voz alta não mas vai lendo o versículo 16 enquanto eu falo quando você é fiel o que acontece com você a bênção que está sobre a sua vida a sua primícia e o dismo faz com que o seu culto seja vivo será que é um culto vivo Deus se manifesta no seu culto isso quando você é filho você consegue adorar com espírito e alma e ele se faz presente quando você vem para cultuar coisa que ele não pode fazer com o infiel tinha que ser pregado isso mais bispa a pessoa infiel Deus não visita o culto dela porque você pensa que o culto é um só Deus está vendo todo mundo não essa é a igreja física Deus está na igreja espiritual que está aqui nesse momento parece com essa mas na igreja espiritual só fica Deus e você então quando você não é fiel é como se na hora que você viesse cultuar Deus você cultuasse só a cadeira o trono vazio porque ele não vai estar lá mas quando você tem fidelidade Deus se faz presença no seu culto o que você pede ele ouve quando você adora ele recebe quando você clama ele atende o versículo 18 é outra coisa Deus te sela quando você é fiel como sendo exclusivamente dele em relação aos infiéis ímpios incrédulos quando você é fiel a Deus você é separado dos demais quem são esses demais diga ímpios diga incrédulos diga infiéis por quê porque o ímpio é o que zomba totalmente das coisas de Deus o incrédulo é aquele que até teme faz obras respeita a religião mas não serve a Deus continua no mundo ainda que respeite a instituição a instituição de Deus e os infiéis são aqueles que estão no nosso meio como crentes participam dos nossos cultos mas não podem ter a promessa que você tem o versículo 18 você está vendo aí está te separando como alguém selado exclusivo é como se esse mundo fosse e ele é trevas mas no meio das trevas você é um pontinho brilhante que Deus consegue te ver e versículo 19 o que tem para você que é fiel exaltação você que está lendo isso aí você vai chegar à conclusão que o versículo 19 está dizendo o quê que ele eleva o primiciante fiel em glória fama esplendor para que você seja separado sabe o que Deus está dizendo que no meio da tua família quem vai brilhar é você quem vai se destacar é você exaltação fama no sentido bíblico é que todos vão falar que Deus é contigo que você é diferente que a benção de Deus está sobre você a fama qual era a fama que chegava de Israel para os povos povo temível Deus que está com eles abre mar no meio destrói faraó manda comida do céu não mexe com esse povo não fama de um povo abençoado por Deus esplendor brilho 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 de Deus fica naquele que é fiel e honra a Deus com sua finança dízimo é 10% e primícia é que o dízimo seja a primeira coisa a você fazer não tem culto mas separa num lugar e gasta o resto mas não gasta depois ah gastei vou tirar não tem que ser a primeira coisa a ser feita quando Deus te abençoa e primícia também é 1% além de ser a primeira coisa que você faz quando tira o seu dízimo pega o dinheiro vai dar uma oferta tem que ser a primeira coisa pensar em Deus depois você oração do Pai Nosso está aqui diz minha oferta venha a nós o teu reino seja feita a tua então primeiro você se preocupa em investir com as necessidades do não o contrário igual muitos fazem preocupo com minha necessidade depois o reino não primeiro o reino seja feita a tua vontade e 1% pastor eu ganhei 100 coisas 50 coisas tira algo para a obra de Deus não é só dinheiro não tem uns povo que tem os dons de ganhar umas coisas doidas que ninguém ganha chegou lá em casa 10 engradados de leite primicia mesmo sendo que mais de 1% entre oferta tira um engradado de uma caixa está aqui está na igreja isso é primiciar não só que se relaciona a dinheiro pô chegou um cara lá aposentado do senado me deu 10 ternos tira um para um obreiro você está primiciando o senhor e a Camila falou algo interessante que o dízimo de quem é salariado tem que ser o bruto e é verdade é o tudo mesmo que seja cortado alguns impostos se o governo pega ou beneficia com base no tudo para Deus é a mesma coisa salário bruto é aquilo que você recebeu interesse a parte está em alimentação você não está usufruindo então amados essa benção está sobre você e você vai voltar para o seu lugar amém com calma paciência que nós já vamos ceiar que também é primícia ceia primícia dos que serão ressurretos você eu se Jesus não voltar Jesus é a nossa primícia Jesus que deu primícia deu disso deu tudo ele deu a própria vida mas porque Jesus é a nossa primícia porque ele foi o primeiro a ressuscitar diga glória a Deus ele foi ao Hades mas no terceiro dia ele saiu de lá ainda levando os justos e o cativeiro para Nova Jerusalém e dentro do contexto da terra sabe quem é que te coloca na terra olha para o seu irmão aí você já sabe precisa ensinar quem te coloca na terra da promessa Deus igreja isso aí dá uma engrejada nesse termo Deus quem te leva para a terra da promessa irmão meu Deus queridos a gente está aqui por causa dele você não sabe o nome dele Jesus 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 é muito mais que um termo Deus Deus todas as nações falavam mas Jesus não Jesus é só para quem o aceitou porque Deus é aquele que não podia ser visto então todo mundo fala de Deus até o ímpio a igreja está precisando ter mais intimidade com ele que se intimidade tivesse maior você ia acertar porque Jesus é o Deus revelado como é que Jesus se revela a mim como filho de Deus eu não vou saber que quem me coloca na terra é ele você não sabe quem te salvou não é isso que eu estou perguntando quem te salvou Deus isso aí o católico espírita fala isso Deus mas o salvo não ele diz Jesus que é Deus todo mundo aceita Jesus não Jesus só aceita quem ele se revelou você fala que Jesus é Deus lá fora ele não aceita Deus é Deus mas Jesus não é Deus mas quem é salvo sabe que Jesus é Deus revelado nós estamos fazendo o culto em homenagem a ele e vocês dão uma gravidez vou repetir faz de conta de manassé faz de conta que você é vaso da intimidade anda ligado com Jesus agradecendo todo dia o que ele fez faz de conta meu Jesus vamos lá quem é que te coloca na terra quem é que te coloca na terra dá pra aplaudir a ele então você só pode dar dismo de alguma coisa que você tem porque ele te colocou lá seu dinheiro é multiplicado é protegido só por causa dele você lembra que você saiu do Egito como eu li aqui das regras você lembra que estava numa miséria você lembra que era escravo do diabo que sua vida era ruim e que hoje é melhor só porque ele fez isso você lembra que ele te tirou com a mão forte e por isso nós vamos ceiar nesta noite nós eu não queria né meu Deus um tempo free desse tem gente pra batizar um free desse tem gente querendo batizar é agora nas águas Roseli você consegue uma piscina aquecida é sério você está rindo vamos vamos pela fé né tem membros aqui querendo batizar me falaram hoje porque ninguém tinha me passado o nome eu falei passo o nome para os representantes e os representantes me deem ninguém me deu nada então nós vamos fazer o batismo assim que possível nem que seja fervendo o bule jogando igual a irmão dizeram que batizaram no presídio um menino com cuspe rapaz o que é isso você está avacalhando não tinha água eu te batia eu falei isso para um amigo meu lá nos Estados Unidos ele falou nossa no Brasil o negócio é sério mas eu não sabia que era tanto não tem água vai no cuspe batiza o pai fez o santo batizado ainda saiu falando em língua língua melada viscosa limpando o rosto vamos providenciar sim tá então Roselice achar a piscina aquecida que é o frio está grande Jesus eu estou fugindo dessa grita desse negócio misericórdia tá todo mundo pra cá torcendo os esquerdopatas jogaram bactéria no ar aí porque o Lula foi preso então nós vamos aí fazer esse batismo em nome de Jesus mas nesse momento eu queria chamar os ministros de louvor que não são aqueles que tem vontade de gravar um CD e fazer sucesso no mundo vocês ainda pedem inspiração de Deus porque a igreja cânticos da moda passa e esquece agora cântico bíblico que ensina através da música é pra toda eternidade não enjoa e ninguém esquece ó ó eu navegarei é eterno ainda lá você pega esse vou te dar vitória vou te jogar lá em cima você vai pisar na casa do teu inimigo dá um picudo nele mostra que você é melhor que isso é desviado porque evangelho não tem nada disso esse aí amanhã hoje faz fama amanhã ninguém lembra agora cântico ao cântico de Moisés cântico de Davi de Ana que é bíblia através da música é pra todo sempre os hinos da harpa se fosse por essa geração já tinha sido abolido agora é pauleira e teu teu tudo é teu mas continua bom fica pensando eu navegarei você já meditou nessa letra tem tudo a ver com a nossa vida irmão temos que navegar no oceano do espírito temos que ser renovado tem que pedir pra ele descer mesmo senão o negócio fica estreito ah e por isso que você vai no monte orar que vem eu navego não vem você na plateia e você no palco não vem essas coisas só você não sei você mas quando a gente vai buscar a Deus vem coisa vem aquela as minhas mãos eu quero claro que estou desprezando que Deus levantou potências nessa geração no louvor irmão as americanas doidas lá ministra é 20 minutos show gospel é ministração é oração é bíblia irmão aí os brasileiros cantam aqui na igreja em português a glória desce não é conhece esse santo espírito é bem vindo aqui conhece americano mas que graça que Deus para aqueles ministros Deus deu você já ouviu aquilo lá também né que está fazendo sucesso nas igrejas não adoro o rio som também é rio som que fala Jesus culture Jesus oceans né conhece 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 lá em cesareia marítimo irmão meu Deus se eu tivesse ali naquele dia rapaz ia sair gritando ia pular lá no mar de cesar lá no calamento muito forte então querido quando o louvor é ungido de Deus ele permanece e alimenta quando ele glorifica a Deus então essa geração nem todo mundo quer ser cantor gospel não tem geração de adorador que ainda paga preço pra trazer céu pra terra ainda consagra tem um também que vocês cantam aqui também americano que fill me up também é bom novo né é o way maker não é way maker miracle work on this light in the darkness tremendo também tremendo a negona absorveu a negona coloca no way maker aqui coisa de Deus vocês cantam muitos aqui que eu sinto me arrepio todinho né muitos muitos mesmo glória a Deus e também tem os brasileiros também que tá aí né Yeshua benção né aí o céu está evoluindo os que vão cear agora se coloquem de pé já estamos terminando e vamos vocês estão tão preparados aí eu vou deixar vocês escolher que vocês estão pagando preso né sabe que é ser não vai cantar aqui hinos que a como é que fala tem que cantar hinos teocêntricos sabe o que eu tô falando não antropocêntrico que Jesus é o centro o que vocês vão cantar vai ficar olhando assim tá dedilhando recebeu um som de Davi tá dedilhando aqui ó qual então é o 301 então é o 301 vamos cantar o que vocês cantaram é merma de Deus o nada além do sangue também fala de cruz fala do que estamos estenda a mão pra cá igreja olha vocês não estão ceando por causa que não descer as águas em breve vocês vão cear tá estão ouvindo aí nós vamos providenciar né que a Roseli ei deu um jeito lá de jogar encher a piscina de bolo e fervente nós vamos dar um jeito é sério Roseli fez isso aí me avisa assim que você conseguir tá e com as mãos estendidas Deus a igreja sabe Senhor o pão representa o teu corpo mutilado na cruz chicotado corpo que recebeu coroa de espinhos cuspe bofetada simplesmente pra tomar o nosso lugar de condenação e o vinho representa o teu sangue Jesus que foi vertido totalmente toda a essência humana e depois água a essência divina porque tu quando veio a terra veio 100% homem e 100% Deus Senhor nós estamos ceiando porque isto é um memorial de que só os que serão ressurretos só os que terão vida eterna pelo seu sacrifício na cruz aguardarão ceiando aquele dia onde o Senhor vai estar sentado conosco pessoalmente em seu corpo porque o Senhor disse que não beberia mais do fruto da vida até que a igreja fosse arrebatada o Senhor está com saudade de tomar ceia mas está segurando por causa de nós nós vamos permanecer Jesus nós queremos saciar tua vontade esse voto vai ser quebrado e o Senhor vai estar conosco e nós com o Senhor na eternidade adorando a ti quem crê que vai para o céu para um lugar melhor do que essa terra diga aleluia está consagrado pode servir o espírito de adoração você que vai cear espera e chega até o seu local teu sonho leva-me além a todas as alturas onde ouça tua voz fala-te tua justiça pela minha vida Jesus esse é o teu sangue tua cruz mostra tua graça fala do amor do paz vai aguardando aí quando todos forem servidos até os obreiros aí a gente participa quem sabe canta que nos lava dos pecados que nos traz restauração nada além do sangue nada além do sangue de Jesus que nos que nos faz brancos como a canta igreja canta igreja aceitos como amigos de Deus só ele só ele só o sangue dele nada além do sangue de Jesus Jesus a Deus mostra tua graça fala do amor O caminho para Ele, é que eu posso me achegar, somente pelo sangue. Oh, aleluia! Derrama a canção, Senhor! Que nos lava os pecados, que nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Que nos traz trancos como a neve, aceitos como abrigos de terra. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Deus, 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 Deus. Deus, Deus, Deus. Nada além do sangue Nada além do sangue De Jesus Eu sou livre Eu sou livre Nada além do sangue Nada além do sangue De Jesus Glória a Deus A igreja, os obreiros, o altar, os ministros já estão com o pão Nesse momento Se você tiver Se quiser se dobrar o Senhor Você que pode, amém? Se não, se você está Comunhão com Deus Você pode chegar alguém do seu lado Pode trocar o caso com ele Especialmente se aquela pessoa Que você teve algum desentendimento Você demonstrar perdão Reconciliação Aleluia O amor de Deus Isso Deus, nós estamos agora Pode glorificar a igreja A presença do Senhor está na casa Aleluia Espírito Santo De posse Aleluia Do cálice da união Jesus Pai quebra o espírito de divisão no nosso meio Pai nós não estamos aqui para matarmos uns aos outros Coloca o teu amor dentro de nós Nós estamos aqui para nos unirmos Para nos ajudarmos Para torcermos uns Pelas vitórias dos outros Que quem está forte possa ajudar o fraco Que quem está fraco possa contar com o forte E que possamos estar unidos Aleluia Jesus Aos que a neve se deixe em sangue lavado Mas algo mais que a neve, Senhor, algo mais que a neve, algo mais que a neve. Sines de sangue lavado, nós alvos ali. Glória a Deus. Oh, que maravilha. Glória a Deus. Jesus, presença maravilhosa.